Caralho, ó lá 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 lá, ó lá lá, ó o canal do R10 e o Pita, mano, só lançamento Bojela, bojela, brota um setorzinho, fudeu, fudeu, mas no segilo Não se apega, bebê, já era? Eu não quero compromisso É putaria que eu gosto, e eu sempre te disse isso Vem tranquilo, vem tranquilo Roças, roças, xota, numeota Sarra, nos criar de bico Vem tranquilo, vem tranquilo Roças, roças, xota, numeota Sarra, nos criar de bico Vem tranquilo, vem tranquilo Hoje ela brota no centrozinho, eu fudei, eu fudei, mas não assisti-lo Não tinha pior, a bebê já era, eu não quero compromisso Putaria que eu gosto, e eu sempre te disse isso Vem tranquilo, vem tranquilo, roça as roça Xota no meota, sarra nos cria de bico Vem tranquilo, vem tranquilo, roça Xota no meota, sarra nos cria de bico Vem tranquilo, vem tranquilo E olha lá, fudeu, mais uma que vai estourar no canal do R10 do Pinta Bum!